Deixa o seu like, 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 likezinho, like pandástico, yeah! Oi, 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 e aí vai vir a ser vídeo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no mapa mais pandástico do Roblox, junto com vários inscritos, que eu irei mandar salve no final do vídeo. Então gente, vamos aqui ver esse mapa super fantástico feito pra mim Que foi o Guilherme que fez, mais conhecido como PV, não sei das quantas Então vamos lá gente, já deixa o seu like no início, claro, e se inscreva se for novo por aqui Aqui tem um recadinho, então vamos ler Oi, esse é o meu primeiro mapa que faço pra uma youtuber Eu fiz um lobby, espero que goste e Natasha, se estiver gravando, manda salve Salve Gui, se inscreva no meu canal também, que é Guilherme Rico, espero que goste O canal dele vai estar aí na descrição, tá bom gente, então passem lá Vamos ver aqui, tem uma, olha gente, tem uma torre de pandas, eu quero escalar, ah não consigo Aqui tem meus primos pandas gordos e aqui tem uma toquinha de panda pra quem quiser colocar aqui, ó gente Coloquem suas tocas de pandas Aqui todo mundo fica pandástico, todo mundo fica bonito Então vamos fazer esse hobby Aqui já tem de início meus primos pandas mais gordos ainda que os outros pandas gordos Meu Deus, esse hobby eu acho que vai ser difícil Eu não sei quantas fases são, mas eu espero que não sejam muitas Olha que bonitinho, é esse aqui que a gente tem, só que versão maior É tipo um urso bem maior Então vamos lá, ah meu Deus do céu Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus E gente, eu quero que vocês comentem aí se vocês preferem hobby ou escape Eu prefiro, não sei, não sou capaz de opinar Ah meu Deus, caí Ai meu Deus, tem cara de ser comprido Ai que susto, pensei que eu tinha votado no início Vai gente, vai gente, que essa linha é muito pequena para nós Aqui Aqui, vai filhinha Ai meu Deus, eu acho que atrapalhei a de Desculpe, inscrita Meu Deus Ai, meu Deus Eu pensei que ia coisar ali o pé dela, mas ok Passamos, não foi tão difícil assim Eu pensei que seria um pouco mais difícil, mas não foi tão difícil Então vamos escalar aqui, bem felizes da vida E vamos aqui Ah não, aqui é de escolher Acho que só de passar Aqui ó gente, aqui não precisa nem fazer o esquema Passou, 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 subiu Aqui já vai ter que fazer o esqueminha lá de passar por baixo Nossa, fui tão burra assim gente Que tristeza Nossa Nossa, que susto Ataque Ah tá Pensei que eu já ia ter que passar aquilo ali de novo Ih, morreu É, morri mesmo Ah tá, aquele ali Qual é o último? Ai meu Deus gente, socorro Esse aqui gente, conseguimos Nossa, eu tô andando em cima da cabeça Aqui vai ser complicado Porque Tudo bom, vocês me empurraram Estou, estou chateada Hashtag chateada Hashtag Não sei porque eu estou falando hashtag Mas vai hashtag Tá, vai, 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 vai Eu vou na frente Nat panda Tá, não vai rebrotar o negócio Ah, rebrotou Ih, eu vou andando 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 Cheguei Cheguei Olha que tem um panda Mas pandas Pandas são divos Que isso Tá Temos uma parede aqui Pra escalar Já que somos um panda Né, nós devemos escalar E o link do mapa Vai ter na descrição Pra vocês entrarem E jogarem E jogarem E jogarem Ai que difícil Gente Minha cabeça é muito grande Tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nat panda Ai que a gente burlou Aqui Não dá de fazer Ah, dá de fazer esse parkour Nossa Sou, sou Sou muito parkoureira Que eu faço parkour Que não é pra fazer o parkour Mas eu faço um parkour Que é um pouco mais fácil Que é mais difícil Que o parkour Parkour Oi que Os inscritos não devem estar entendendo Nesse vídeo Mas ok É pra que lado mesmo? Pra onde eu vou? Pra lá Ah tá, é pra cá E eu pensei Ué, pra trás não tem nada Pra frente tem gente Então vamos pra frente Gente, eu acho que eu não tô bem Eu acho que eu bebi todinho demais hoje Mas falando todinho Faz tempo que eu não bebi todinho Faz uns Acho que em 2018 eu ainda não bebi todinho Ai, deu vontade de beber todinho Gente, vocês não devem entender Eu tô doida, né Gente, eu sou doida Tipo, quando eu tô na frente de outras pessoas Ou com youtuber Eu sou super normal Eu, quer dizer Eu tento ser normal Mas tipo Tem vídeos que eu sou um pouco mais anormal É, eu sou anormal, gente Venham, povo Nossa Tá ok Os outros ficaram pra trás Porque não tem a essência do parkour É meio triste Calma aí Se esse não for o final, né Esse é o final? Ah, esse não é o final Nossa, gente É mais comprido A última vez que eu joguei aqui Era só até ali Mas ok E agora? E agora? Pra onde vamos? Quem vai na frente? E agora? É o que eu me pergunto E morreu Acho que... Pera aí Eu acho que... Ah Olha, gente Tem segredos Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui E agora É esse daqui De novo E esse aqui De novo Nossa Gostei Gostei Mais pandas E vamos pular aqui Nessas bolicas Bonitinhas Redondinhas Pandinhas E... Aê Conseguimos Chegamos Vamos ver aqui A mensagem Do final Que é Parabéns Você conseguiu Terminar o hobby Obrigado por jogar Espero que tenham gostado Deixe o like Favorito no mapa É no vídeo De hoje E, gente Muito obrigada Por ver esse vídeo Muito obrigada Por... Pelo Gui Por ter criado Esse mapa aqui Ficou muito, muito, muito Muito bonitinho Muito fofinho Muito, muito lindo E muito legal Então vamos dar um salve Pra quem jogou aqui comigo Que foi A Bibi Marmota Mine Girl Bibi Underline Fofes Kawaro Maug Gente, eu não sei Falar Alguns nicks Mas você sabe Que você é você Um beijão a todos vocês Muito obrigada Por todo o carinho Compartilha o canal Pra gente chegar Aos 100 mil pandineos Eu quero ver todo mundo Compartilhando Aqui Agora Neste exato momento Vocês Compartilha No Whatsapp No Facebook Twitter Instagram No Whatsapp Tudo que tu tiver De rede social Você vai falar Olha só que vídeo legal Muito louco Meu Deus Se inscreva Hashtag Rumo sem cada Na taxa panda É isso Eles vão se assustar Vão Mas Eu tenho certeza Que eles vão se inscrever Porque eles vão gostar É isso E fui Tchau 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 Tchau